Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de depois a louca sou eu! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Numa daquelas buscas por algo para assistir, me deparei com o Depois a Louca Sou Eu, filme da Amazon que é baseado num livro de mesmo nome. Ele conta a história de uma jovem que tem frequentes crises de pânico e de ansiedade e está em busca de se encontrar e encontrar o seu lugar no mundo. Essa jovem é Dani, interpretada por Débora Falabella, uma escritora muito talentosa que desde a infância precisa lidar com todos esses problemas que eu mencionei. Achei que o filme trabalhou muito bem a construção da sua protagonista, desde a infância lidando com todas essas questões e mostrando a sua mãe em tentativas de tratamento para curá-la. E Débora Falabella ajuda bastante a elevar a qualidade do filme, trazendo uma interpretação sensacional, convencendo bastante em todos os momentos de crise da personagem. Além disso, as transformações dela são muito bem feitas e a atriz passeia por todas elas. Temos a Dani eufórica quando experimenta um remédio pela primeira vez, ou então ela depois apática e totalmente diferente, quando exagera na dose em certa altura da história. Aliás, acredito que essa personagem é uma que vai gerar identificação em muita gente. Primeiro por seus problemas muito reais, mas também por ela lutar para ser reconhecida como uma excelente profissional e não ser definida por sua condição. E a personagem passa por diversas fases em sua carreira profissional, em seu relacionamento com Gilberto, interpretado pelo ator Gustavo Vaz, e na sua relação complicada com a mãe Silvia, vivida pela atriz Yara de Novaes. Todas essas partes da vida da personagem rendem excelentes momentos e ajudam a formar quem ela é. Dani e Gilberto formam um casal com bastante química, e o fato dele também ter os seus problemas torna essa relação única, já que os dois se identificam muito um com o outro e têm um grande nível de compreensão, colhendo os bons e os maus frutos disso. O caminho profissional de Dani também é interessante. Ao mesmo tempo em que ela é uma grande e talentosa escritora e consegue ser reconhecida por isso, não deixa de ter consequências quando entra no abuso de remédios. O ápice dessa parte profissional acaba sendo a cena da entrevista, com participação especial do Evandro Mesquita no papel de entrevistador. Só que pra mim, a relação mais importante da personagem, e que talvez passe despercebida diante da vida amorosa e profissional, é com a mãe, já que entra numa dinâmica bastante problemática. Uma cena que exemplifica bem isso é quando Dani conta que está namorando alguém muito parecido com ela mesma, e no que a mãe responde, parecida com você, então foge. Sim, a Silvia é mostrada o tempo inteiro como uma mãe zelosa e preocupada com o bem-estar de sua filha e tenta sempre ajudar, mas acaba não sabendo exatamente como fazer isso. E acaba entrando numa situação de depreciar a filha ou até de fazer algumas chantagem emocionais. E essa acaba sendo uma forte mensagem do filme, a importância de uma rede de apoio saudável para pessoas com problemas semelhantes ao Titânico. Vemos que os pais dela se separaram muito cedo e o pai tornou-se ausente, tanto que ele não é um personagem da história e o máximo que vemos dele é uma mensagem de texto a certa altura do filme. E a mãe mesmo ficando, sendo presente e dando o seu máximo, tem os problemas de relação que eu mencionei. E acho que um dos grandes passos da protagonista é quando tem algo próximo de uma resolução na relação com a mãe. E falando em resoluções, o filme não tem um final exatamente conclusivo. O que pode incomodar uma parcela do público. Mas pra mim funcionou aqui nessa história porque deixa um pouco mais real, já que a vida não tem exatamente uma conclusão a não ser quando nós partimos. E acredito que a ideia era mostrar um pedaço da vida da Dani, o que a levou até aquele momento, e dar a ideia que muito mais há por vir entre coisas boas e más. Além da interpretação da Débora Falabella, uma coisa que merece destaque pra mim é a narrativa do filme. Primeiro, como a Dani tá fazendo papel de narradora também e contando a história da sua vida pra nós, em vários momentos ela quebra a quarta parede pra comentar ou explicar alguma coisa que tá acontecendo. E até mesmo a versão atual da personagem vai ao passado e comenta alguma coisa, um trauma de infância, por exemplo. Como se estivesse presenciando aquilo novamente. Outro elemento interessante da narrativa é trabalhar com diferentes pontos de vista. O que em certos aspectos lembra um pouco o recente filme do Coringa. Em Coringa, muitas vezes uma cena não era exatamente o que parecia, porque estávamos vendo ela pelo ponto de vista insano do personagem. E a realidade, na verdade, era outra. Aqui acontece algo semelhante. Em algumas cenas nós acreditamos que algo aconteceu de certa maneira, mas na verdade estamos vendo o ponto de vista de Dani e vemos aquilo que ela acredita que aconteceu. Só que a realidade pode ser outra e acabamos nos surpreendendo com alguns acontecimentos. Achei uma ótima forma de contar a história, o que incorpora muito bem no roteio. Afinal, se estamos vendo uma personagem com esse tipo de problema e ela que tá contando a história, essas brincadeiras narrativas acabam caindo como uma lua. Depois, a louca sou eu, uma boa surpresa da Amazon, um filme brasileiro com uma excelente atriz interpretando uma personagem interessante e um filme repleto de nuances e reflexões. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se não não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, alberg72, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês. e que a força esteja com vocês.